Esse é o operador, tratorista nano, na fozinha, viu? Quem dá pressão é ele, ó. Chama no 12. Cowboy! Pressão, viu? Qualquer ser que o bambu geme, meu filho. E o chicote estrala. Fala o nada, menino. Tem que respeitar, viu? Carga perfeita aí, ó. 100% quadrado, no grau. Isso aí, a fozinha aí, mostrando pra que veio, viu? Não brinca em serviço, não. Chama. Olha aí, olha aí, olha ela aí. Olha ela aí. Respeita a fozinha, viu? Depressão, negão. Pernambuco, Brasil, para o Goiás, para o mundo. Chama. Rala o Cowboy, olha aí, ó. Dando aquela socadinha na carga, para pegar perfeito. Olha lá, vai umas 30 toneladas ou mais. Não brinca, não, viu? Vai, vai. Chama. 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 Depressão, viu? Joga no 12. Joga no 12. Oh, aí tem pressão. Joga no 12. Joga no 12. Vamos que acerte o bombulho. Joga no 12. Bora, bora. Joga no 12. 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 Vamos lá. Vamos lá.